Olá a todos amigos do RPG do Serjão, sejam bem-vindos aqui ao canal do RPG do Serjão, o seu canal de jogos, de estratégias, medieval, medieval, fantasia, guerra, espacial, tabuleiro e de aventura. Hoje estamos mais um vídeo rapidinho aqui pessoal, dando para vocês aí, como nós fazemos aqui, sempre a cobertura dos eventos do Império Online, nós sempre fazemos aqui e vem fazendo isso, chegou ao final finalmente aqui, ok, o som, obrigado Viano, deixa eu só colocar aqui a cena aqui, finalmente chegou ao final aqui o torneio, o torneio Glória Eterna acabou e o Império Online cumprimenta as alianças mais fortes do Império Online, então parabéns aí ao Impéria Sucs, né, e os Balcas aí acabaram perdendo, né, acabaram perdendo, Glória Eterna, resultado final, exclusivo aqui do Serjão, eu não sei se é exclusivo, gente, mas, gente, eu não vejo outro canal falar de Império Online, tá, o nosso aqui fazendo a cobertura aqui, tá, então, é, é, terceiro lugar aí foi, é, Gold Peoples, né, acho que é isso, a Cade Sucs tirou o quarto, né, tá aí os quatro melhores aí, né, Impéria Sucs, parabéns Impéria Sucs, né, parabéns, ganhou aí, e você lê lá, eu achei, eu apostei no Balcas e no Impéria Sucs, eu achei que o Balcas ia ganhar, tá, eu falei que o Balcas ia ser campeão, eu achei que o Balcas fosse ganhar também, eu também falei em vídeos anteriores que o Balcas ia ser campeão, né, mas o Impéria Sucs, né, Impéria de quê? Traduz-se ao pé da letra aí, cara, eu nem vou nem falar aqui, bom, e tá aí o, os 16 melhores, né, aí tá a classificação do Loreteni, a classificação geral, né, um vídeo rapidinho mostrando pra vocês aí, parabéns aos ganhadores, pessoas boas, o Golden Peoples, pessoas boas também são muito bons jogando, é verdade, tá, e vamos à classificação geral, a nossa, né, nós fomos longe desse campeonato aí, né, Biano, e eu, Clemente, aí, né, fomos longe também, e eu vou ter que reduzir a tela aqui pra mostrar o, peraí, peraí que eu vou abrir o resto da tabela aqui, né, tá aí, é, pontos, tem a meridional, nossa, ficou em 51, né, fizemos aí, é, 4 milhões de pontos, é isso, Biano, 4 milhões, 408 mil, 179, ficamos aí, a nossa, nosso melhor campeonato, nós fizemos aí, a meridional, terminou em 51, e nós perdemos, nós fomos eliminados pelo Ioda, né, pelo Ioda, fomos eliminados, o Ioda ficou aí em 50, ó, o Ioda, acabou passando aí, hein, primeira vez que vocês, nós fomos tão longe, é verdade, né, tá aí, e deixamos muitas alianças boas, né, aí, pra trás, né, ganhamos de Punta Cana, Punta Cana tinha 7, né, 7, 7 membros aí, né, é, 4 milhões, isso mesmo, o Ioda, aí, eliminou a gente, na top 64, né, a nossa meta era chegar no top 64, e chegamos, né, e fomos longe, e, eu posso mostrar aqui, os jogadores, Biano, o Clemente ficou entre os 10, não ficou? O Clemente, acho que ficou entre os 10 melhores aí, jogadores, né, somou muito ponto, ponto, então tá aí, ó, vamos continuar aqui, ó, o valor da aliança, 80.600 pontos, tá, pontos militares, 1.336 pontos militares pra meridional, né, então, fomos bem aí, né, tem a seguinte aqui, vamos mostrar mais aqui, tem mais aqui, né, aí, deixou muito, ó, é o Pito, ficou em 61, ficou muita aliança, ó, o Daniel, esse cara, foi longe, hein, Jack Daniels, né, foi longe, a aliança dele foi longe, fez uma estratégia boa também, né, muita aliança boa ficou pra trás, né, aí, ó, tá vendo, tem mais aqui, tem mais, outros aqui, ó, Estrela Negra, tá vendo bem, né, ficou pra trás também, devera tudo bom aqui, ó, professores, cara, ficaram em 100, caíram pra caramba, hein, achei que eles iam se classificar, pois é, cara, hein, ficaram pra trás mesmo, olha aí, tem um monte aí, ó, Bulgária, ficaram um monte pra trás, essa aqui também ficou pra trás, 111, tá aí, jogadores, vamos mostrar aqui, jogadores, o top jogadores, cadê aqui, top jogadores, eu, Sérgio MM, 177, né, tá aí, tá meridional, fiquei em 177, vou mostrar aqui, mais outros aqui, cadê, o, 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 fiquei bem até os 10, não ficou, não tá indo, eu tenho que demorar aqui um pouquinho, pessoal, pra chegar lá, dá pra ver, dá pra ver, né, pra ver eu tô chegando aos pouquinhos aqui, peraí pontos gerais pontos gerais aqui e a bandeirinha, né aqui, o top 10 do Brasil, né o Clemente ficou em 10 e RMMC Sérgio em 15º e eu, Sérgio MM18, ah tá agora que eu entendi, aqui são os dos Brasil, né não, não, não é dos brasileiros, é é verdade, então recapitulando, Clemente ficou aí no top 10, né aí, Clemente em 10 né eu fiquei em 18 e o RMMC Sérgio em 15º tá aí esse é o top o top 20 ou seja, nós ficamos entre o top 20 de jogadores jogadores do Brasil isso mesmo parabéns Clemente aí, hein entre os 10 aí, entre os 10 aí, ó tá valeu Clemente isso aí, deve estar tudo feliz aí, hein eu fiquei aqui em em outra conta, né 15º e 18º tá bom bom demais, né então tá aí esse foi esse foi aí o as classificações finais, né parabéns aos ganhadores eu queria mostrar também 18º beleza, isso mesmo mais uma coisinha mostrar pra vocês nunca fomos tão longe algumas cenas aqui, né nossa que nós fizemos muitas províncias também, né nós nós vassalamos também muitas províncias nós tomamos Biana vai criar um vídeo aí mostrando aí um slide, né final de semana eu devo colocar aí um slide falando da nossa né, né Biana vamos preparar um slide aí especial, né sobre 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 esse evento foi muito foi ótimo pra nós, né então tá aí alguns alguns slides, né deixa eu só ver se tem mais aqui é tem outra aí também, né colônias também, né nós fizemos colônias também, né um resumo do evento é da nossa participação aqui no né no glória eterna, né tomamos província atacamos nunca adorei adorei participar gostei muito do do evento glória eterna estamos muito felizes tá repetir aqui ser chato de novo, né falar a aliança tá de parabéns e que venha outros campeonatos, né que venha aprendemos algumas estratégias verdade aprendemos estratégias, né errando acertando e estão todos parabéns, né então tá aí e vamos vai vir outros campeonatos aí também, né então parabéns aí aos grandes campeões parabéns à Meridional né e vamos aí fazer melhor tentar fazer melhor, né em outros eventos valeu pessoal um vídeo rapidinho deu certinho aí 10 minutos aí eu falei, né um vídeo rapidinho e estamos aí vamos continuar jogando RPG continuar jogando jogos de estratégia continuar jogando Império Online obrigado a todos aí aqui no canal né obrigado a todos que seguem o canal aqui aqui no Twitch TV e também aqui no YouTube valeu Biano valeu todos muito obrigado valeu valeu Império Online valeu parabéns aos campeões e vamos tocar o barco Impérias Impérias em primeiro Balcãs em segundos parabéns é isso aí então pessoal até a próxima valeu valeu Biano valeu a todos vou encerrar aqui com os campeões na tela tá e até a próxima valeu valeu Biano